No Jardim Novo Mundo, quem passava de carro ou moto tinha que fazer uma verdadeira manobra. Algumas ruas foram bloqueadas por conta das árvores caídas. Aqui o estrago foi grande. Estamos sem energia, estamos sem água. Se a água está ali, está quebrada e não sei quando vai arrumar, né? Rua interditada. Também. O impacto da chuva foi tão forte que esse poste de energia partiu. Fios ficaram pendurados, ferro retorcido e muitas árvores no chão. Os moradores estão sem energia. Eu acho que o vento foi de uns 80 por hora. Eu acho que foi de uns 80. Muito barulho. Barulho. Lá perto de casa mesmo tem umas estruturas, aqueles ferros de 6 metros, jogando uma esquina na outra. O estrago foi ainda maior na rua Platina, aqui no Jardim Novo Mundo. Olha o que aconteceu com parte dessa escolinha de futebol. Essa árvore, uma das mais antigas do setor, caiu em cima do campo, destruindo trave, destruindo também acerto. Além disso, rompeu o cano de água e os moradores, além de estarem sem energia elétrica, também estão sem água. Segundo os moradores, eles já tinham ligado na prefeitura antes para avisar que esta árvore estava condenada. Mas nada foi feito a tempo. A gente está tentando limpar, né? Para ver o que restou e as outras coisas tentar arrumar. E essa árvore já estava meio condenada? Você já tinha pedido uma atenção para ela por parte da prefeitura? Já. Até eu tinha falado com o pessoal para poder podar e não teve resposta. Acabou nisso aí. Mas a destruição não foi só no Jardim Novo Mundo. A chuva deixou estragos em muitos outros setores de Goiânia. No bairro Feliz, os bombeiros tiveram que interditar uma rua porque os fios que caíram estavam energizados. A Enio não veio arrumar isso aqui nem no parque industrial. Está tudo estragado aqui. Olha ali a situação da árvore que caiu no carro. Já no Jardim Califórnia, a cena parecia de guerra. Foi um apocalipse. Ontem foi terrível. Por volta das 15 horas foi muito tenso. Mas graças a Deus foi só bens materiais mesmo. O que mais preocupa os moradores é a falta de energia. A comida congelada vai se perdendo. Comer das carnes no frio e perder porque está tudo sem energia. E custa caro? Demais. A Defesa Civil passou por alguns bairros para ver se há risco para os moradores. Se tiver, eles serão orientados da melhor forma possível.